E a gente vai indo trabalhar e já vai gravando. Olha uma televisão! Mesa, cadeira, olha. E tá ali que tá finalizando o banheiro ali, olha lá. Eu não sei por que, mas de repente eu tô tão cansada. Limpar a casa cansa. Olha, gente, o que tem aqui na rua. Um sofá free. Olha ali a plaquinha, ó. E ainda tem uma bolsa aqui. E mais lá na frente... Olha aí, Everton. A gente tá indo limpar a casa, né, amor? Vamos lá, limpar a casa. Mais lá na frente é os apartamentos dos estudantes que a gente tá limpando. Tem um monte de coisa. Vou mostrar pra vocês agora. E a gente vai indo trabalhar e já vai gravando. Mostrando as coisas pra vocês. Tem mais coisas ali, ó. Tem mais coisas aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Um espelho. Vasilhas. Aqui, ó. Um sofá. Tá faltando só o assento. Aqui tem mais coisas, ó. Cadeira de computador. Uau, gente. Olha isso. Olha uma televisão! Eu acho que Everton vai querer levar. É um monitor, amor. Olha isso. Tem aquele negócio pra colocar atrás da... Como é? Na parede. É mesmo, ó. Acho que eu vou pegar aí. Olha essa mesa aqui, ó. Mesa, cadeira. Olha. E aqui tem várias coisas. Olha isso. Olha isso aqui, gente. O que é? Olha pra fazer... Esse negócio é caro. Faz as pessoas plantar aquelas plantinhas. Meu Deus, eu tenho que ir trabalhar. Olha isso, ó. O produto de limpeza, ó. Que legal, gente. Olha, gente. Estamos limpando o caso. Apartamento de estudante. E olha só o que encontramos aqui, ó. Everton já tá levando. Vamos lá. E olha aqui. Aqui é meus produtos, né? De trabalho. Minhas coisas. E aqui tem coisa, ó. Aqui. Essa parte aqui é minha. Olha isso, ó. Cadeira de computador. Essa mesinha aqui, ó. Olha que top essa mesinha. E ali tem um sofá branco, ó. Everton já tá indo lá na frente. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês como essa mesa aqui é top, ó. Ó. Olha isso, galera. Que mesa da hora. Olha isso aqui, ó. Que tem aqui na frente. Esse centro novinho, gente. Olha isso. Foi nem usado. Olha os pés dele aqui, ó. E esse aqui é o apartamento que vamos limpar. Já vamos entrar. Tá puxando bem? Aham. Tá no bolso. Tá lá. Segundo piso. Vamos lá. Ó, já tem outros ali, ó. Que vão... Que tão se mudando, ó. Carregando sua mudança. Tá assim, gente. A chave tá aqui. Tá certo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô aqui, ó. De coque. Pronta pra limpar esse apartamento aqui. Um apartamento no centro de Boston. Quem veio comigo dessa vez foi o Everton. E a gente tá limpando os apartamentos de estudante. Quem nos segue aí no Amazon sabe que uma vez eu comentei sobre isso, né? Que chegou uma época que os estudantes vão embora e deixam as coisas na rua. E a gente tá encontrando muitas coisas na rua. Vocês vão tá vendo aí nesse vídeo. E agora eu vou limpar esse apartamento e eu vou mostrar pra vocês. É um apartamento de dois quartos. Aqui no centro de Boston. Uma região caríssima, gente. É onde ficam os estudantes, né? E aqui já tá a cozinha, ó. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Olha aqui a porta da frente quando entra, ó. Aqui a gente entrou por aqui. Aí tem essa salinha. Na verdade, gente, parece mais um estúdio, né, amor? É só que a cozinha junta, ó. É. Olha aí a cozinha, como ela é bonita. E é moderna, né? Isso aqui é nós, tá? Olha aqui, ó. Eu e a Everton vai limpar. Parece que tá limpo, tá? Mas não tá, ó. Eu tenho que limpar a filhão. O forno, já vou colocar produto. A geladeira, ó. Olha a geladeira aqui, ó. A gente tem que limpar tudo. Tá vendo, ó? Dar o grau nela. Limpar em cima também, ó. Tá bem sujinho. Deixar ela brilhosa. Aí aqui, ó. Tem um quarto. Pequenininho. Mas bem bonitinho, ó. E aqui, como aqui não tem closet, aí eles colocaram guarda-roupa, tá vendo, ó. E ali tá eu. Uh! Agora vamos ver o outro quarto. Olha aqui a sala. Eu acho pequeno, mas pra estudante, né, pra morar duas pessoas aqui, tá bom demais. E aqui é o outro quarto, ó. Agora, aqui também tem outro guarda-roupa, ó. Grande aqui, ó. Tá sujoso. E aí, ó. A gente vai passar um paninho dentro. Empatudo. Empatudo. Vamos perguntar quanto mais ou menos custa um aluguel esse aqui. De quatro a cinco mil dólares. Muito cara essa região. Desse tamanho. E olha aí a sujeirinha, ó. Vocês acham que não tem, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Agora a gente vai limpar. E a gente mostra pra vocês o depois. Espero que eu lembre. Aqui tem um banheiro. Já ia esquecendo. E é apertadinho. É, bem apertadinho. Não é banheira. Tá vendo? Mas é bem bonitinho, ó. Bem arrumadinho. Agora vamos começar a limpeza, né, amor? Vamos. Gente, olha a situação do pano, ó. Com o seu produto, ó. Do forno. E tá desse jeito. Eu tô olhando se eu consigo acender a luz aqui. Ó, mas falta eu lavar. Falta eu passar a pano, entendeu? Aqui só foi produto. O produto do... Do forno, né? Que é aquele bem forte. Só pra você ver a cor do meu pano, ó. A gente já limpou tudo ali. Janela, quarto, peciana. E agora estamos na cozinha. Olha aqui, ó. Tá bem diferente, ó. Só que falta o chão, tá, gente? Já fizemos o guarda-roupa, espelho. Falta limpar o chão. Agora vamos pra cozinha. E olha como é que tá ficando, hein? Acabei de passar o mapa aqui. Fala mapa, né? Acabei de passar o pano aqui, ó. Eu passei o pano nos quartos. Aqui na área da cozinha. Só falta essa área aqui, grande, que é a da sala. E tá ali que tá finalizando o banheiro ali. Olha ela lá, ó. Tá ali finalizando o banheiro. Já terminei, gente. Eu só tô tirando a mancha aqui do vidro, que tá uma manchinha. E eu não quero deixar a mancha. Tá calor, tá? Olha aí, minha pessoa. Muito quente. E a gente tá indo pro segundo apartamento. Se der, a gente vai gostar lá pra vocês o segundo, né, amor? Uhum. Você mostrou lá como é que tá o quarto, vizinha? Tudo com brilho, Ju, aqui, ó. Aprendi a colocar o brilho ali. Ela me ensinou a colocar o brilho ali na geladeira. Tem umas manchinhas assim, atravessadas, mas é uma arranhãozinha. Tá aprendendo. Professora. O professor, eu não sabia passar o pano, né? Tá doido o camarada vindo do Brasil. Não sabia pro eu não passar um pano na casa, né? Mas deu muito trabalho, saiu muita sujeira ali dessas persianas ali, ó. Essas janelas. É um apartamentozinho muito bonitinho, tá? Bem aconchegante. Só tem esse close na entrada. Tem dois guarda-roupas nos quartos. Tudo limpinho. Muito bom. E agora a gente vai só finalizar isso aqui e guardar aqui. A gente vai ver se consegue mostrar indo lá pro outro, tá bom? Agora a gente tá indo pra próxima. Vamos lá, ó. Tudo organizado. Tudo limpinho, cheiroso. Chão limpo. E agora eu só vou trancar aqui a porta e a Bertão vai descer a escada. Pegar o próximo endereço. Vamos lá, amor. Vamos lá. Que já é oito horas da noite, gente. Vamos lá. Nós estamos a caminho do próximo apartamento. Aqui é o centro de Boston, ó. Oito e vinte e três da noite, gente. Agora já tá começando a escurecer mais rápido, né, amor? Antes era esse horário aqui, ainda tava claro? Tava claro. Eu não sei o som dos raios solares tranquilamente. Eu não sei por que, mas de repente eu tô tão cansada. Limpar a casa, cansa. Essa mulher limpando a casa aí, né? Não vou lesionar, rapaz. É, pesado, né, amor? Pesado. E logo esses que tem que ser rápido, né? Pra poder pegar mais. É, pra aproveitar a oportunidade. E a gente vai fazer esse. Vamos ver se a gente consegue fazer outro. Porque a gente tem que descansar também amanhã pra viajar. Mas eu acho que dá tempo. Eu não sei o tamanho desse que foi liberado agora. Gente, tem tanta gente nas ruas que tão colocando móveis. Tão trazendo móveis, né, amor? Colocando nos carros, nas calçadas. Tem muita coisa. Às vezes não dá pra gravar. A gente passando rápido. Às vezes a gente passa por um lugar assim e não dá pra gravar. Tinha uns espelhos ali bem bonitos. É só que a gente tava com as coisas na mão. Não tinha nem como parar pra poder pegar o carro. Olha isso, gente. Que deixaram aqui fora, ó. Todo desmontado. Eu acho que é um guarda-roupa. Que é bem alto, ó. E aqui tem um sofá, ó. Só pegar as peças. Tá de noite, gente. Por isso que tá escura a imagem. É só pegar as peças, ó. E levar. Montar. Parece que tá bem limpinho, ó. E aqui também eu acho que faz parte do sofá. Acho que é a base dele. Agora vamos lá que o apartamento é ali na frente. Vamos entrar lá. O carro tá estacionado ali. E vamos pegar nossas coisas pra poder entrar. Olha, e as ruas ficam assim, ó. As pessoas deixam as cobertas, as travesseiras, ó. Tudo jogado, ó. Pra quem quiser levar, tá vendo, ó. Tem até toque ali, ó. Um sofazinho de sala. Ali tem um acolchoado. Olha aí, é só pegar e levar que tem colchão. Mais colchão aqui, ó. Dois colchões. Cadeira. É muita coisa, gente, que se encontra na rua. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Descartável, ó. O pessoal deixou o brinquedo. E esse aqui é lixo mesmo. Agora deixa eu ir lá pro apartamento. Everton tá ali, ó. Me esperando. Vamos, amor? Bora? Olha, gente. A gente acabou de subir, ó. Amor, é quarto andar ou é quinto? Quinto, né? Terceiro. Ah, tá. Porque a gente subiu tanta escada. Olha, aqui tá a cozinha. É um estúdio, ó. Bem pequenininho. É menor que o outro. Porque o outro tinha dois quartos. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Esse fogão é bom de limpar. Tem coiradinho. A pia, ó. Dá um grau nela. Vou ver se sai esse ferrugem. Deixa eu ver como é que tá a geladeira. Também tá boa pra limpar. Tem umas sujeirinhas aqui, ó. Tá vendo? Só pra vocês verem. Porque de longe não vê com detalhe. Mas tá limpo. Assim, ó. Porque às vezes a gente pega umas coisas que é bem suja. Ó. Mas mesmo assim, precisa limpar. Passar a fazer nosso serviço. Agora eu vou mostrar aqui. Aí aqui é a entrada. Onde eu tava mostrando pra vocês. Aí aqui é a sala. Tá vendo, ó? Esse espaço aqui é a sala. E aqui tem um banheiro. Olha aqui. Eu deixei o Everton preso. Deixa eu abrir aqui a porta pra ele. Achou. Que preso. E a gente vai limpar. Essa especiana aqui vai dar trabalho, hein? Olha aí, ó. Começar a limpeza agora. Porque senão a gente vai perder tempo. Tem que limpar também o ventilador, ó. Tá vendo, ó? É, sim, sim. Como é que tá? Não. É o seu, é. O outro aqui é bem mais fundo, ó. Pelo menos isso, né? É. Tem um espaço bom, né? Ah, então aqui não é a sala, né? Eu falei sala. Aqui é quarto, né? Quarto. É. Quarto e sala. Com certeza eu vim colocar um sofazinho quentão. Entendeu? Um toprono, né? Verdade. Eu falei sala. A senhora aqui tinha. Só isso aqui. Ali já é o banheiro. E acabou a casa, ó. Aqui já vai embora. Até um minúsculo apertamento. Agora vamos cuidar. Lava os panos pra começar a limpeza. Olha, gente. Já terminamos, ó. Tá tudo limpinho. Ó. Brilhoso. Agora vou mostrar pra vocês aqui, ó. O quarto, que é a quarta sala. E aqui é o banheiro. Deixa eu ligar aqui. Desligar esse. Acho que é esse. Aí, ó. Tá vendo? Tudo bem limpinho. Deixa eu apagar a luz aqui. E é isso, gente. É ver que não tá aí, ó. Vamos embora, amor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.